Em noite chuvosa, o Rio Claro Basquete entrou em quadra no ginásio Felipe Caram querendo a reabilitação após a primeira derrota no Paulista diante do São Bernardo fora de casa. O adversário da vez foi a equipe de Santos. Sem o armador Soriane machucado, mas contando com o pivô Ansalone, recuperado de lesão e que acabou sendo o cestinha com 20 pontos, Rio Claro conseguiu começar a partida impondo suas jogadas, com uma defesa forte e bons contra-ataques, originando belas cestas. O americano Jay Parker também se destacava e chegou a 17 pontos anotados no jogo. A defesa conseguiu se sobressair, fazendo com que o primeiro quarto fosse fechado em 24 a 16. O aproveitamento dos três pontos melhorou em comparação com partidas anteriores. Chutes da linha dos três caíam e o time de Marcelo Tamião se mantinha à frente do placar. Ao término do primeiro tempo, ele apontava 50 a 38. A partir daí, foi administrar o placar até o final. O terceiro quarto manteve a média. No quarto, um leve relaxamento. Mas no fim das contas, o resultado foi esse aí, 88 Rio Claro, 74 Santos. A gente sabia que no começo era um jogo difícil, mas se a gente fosse a defesa que a gente normalmente está acostumado dentro de casa, a gente sabia que a gente tem umas vantagens no time deles. O time está bem focado, o time está compromissado aí. Acho que nós estamos treinando todos os dias fortes aí, de manhã à tarde. Então, acho que os treinamentos estão ajudando esses bons resultados aí. A equipe está se comportando bem dentro de casa, está bastante consistente. Nossa defesa vem mantendo a média aí de 70 pontos, 73, 68 pontos. E isso que está motivando a equipe cada vez mais a marcar, cada vez mais forte, para a gente manter esse nível de defesa, para que a gente possa rapidamente classificar a equipe. A equipe está se comportando bem dentro de casa.